As aulas ainda nem começaram, mas os problemas já estão surgindo. Poxa, mas se a escola não me aceita, o problema não é nosso. Tem uns muito sérios. Se não aceitarem você aqui, vou perder a sua guarda e não vou poder recuperar. Outros mais ainda. É uma intimação. E alguns nem tanto. Ai meu Deus, que gordurinha é essa? Por que tudo tem que acontecer comigo? Segundo capítulo de Rebelde, nesta terça, 9h15 da noite, no SBT. Rebelde, nesta terça, 9h15 da noite.